Fugir de casa e ia com os amigos, fumar cigarro, beber, usar maconha, narguilha. Depois eu comecei a usar o loló, que foi o mais ruim para mim. Após enfrentar alguns problemas familiar, Caroline acabou influenciada por amigos a fazer o uso de entorpecentes para esquecer os problemas e ficar supostamente tranquila. Caroline começou com cigarro, maconha, álcool, até chegar ao contato com o loló. Foram três anos envolvida no mundo das drogas, mas no próximo mês ela completa cinco anos que saiu da vida que tinha. Um dia eu falei, não, eu tenho que mudar minha vida, não posso estar vivendo assim. E aí eu fui para a igreja e tomei uma decisão, porque muitas pessoas têm vontade de mudar, não ter o vício, né? Mas não consegue. Tem que ser uma vontade das pessoas mesmo. Deusdede é psicólogo na Casa Família Roseta. Para ele, o tratamento eficaz para o dependente químico deve ser por meio de um espaço humanizado e que ofereça um bom acolhimento. Os seres humanos precisam ser bem acolhidos e precisam ser respeitados. Acho que o princípio básico da nossa vida é o respeito. E quando eles chegam e se sentem acolhidos, eles se sentem melhores, sentem seguros. Ainda de acordo com o psicólogo, a família também é o ponto-chave para uma boa recuperação. Primeiramente, parte da família. O primeiro ponto é a família reconhecer o adoecimento desse indivíduo. Porque existe um tabu, o noiado, o vagabundo que não quer trabalhar. E a primeira coisa é a família reconhecer isso. E também essa pessoa que tem um transtorno por uso de substância, reconhecer que ele precisa de ajuda. O Senado aprovou recentemente, em dois turnos, a PEC 45-2023, que insere no artigo 5º da Constituição a determinação de que é crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O texto aprovado, de acordo com o acréscimo do relator, senador Efraim Filho, também obriga que seja observada a distinção entre traficante e usuário, por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo aplicáveis ao usuário penas alternativas à prisão e tratamento contra dependência. Em consonância, é claro, com a Lei de Entorpecentes 11.343, de 2006, que define os crimes relacionados à prática do tráfico ilícito de drogas, em seu artigo 33, onde prevê que, dentre as diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico, está o ato de entregar a consumo ou fornecer drogas. Insatisfeito, Deusdede fala que a PEC vai apenas inchar o sistema prisional e que os representantes políticos não vivenciam a realidade. A lei anterior já era um absurdo. E se eles querem fazer uma nova lei, alterar a anterior, é porque não deu certo. E não deu certo do jeito que foi feito? E desse jeito também não vai dar certo. Porque eu vou inchar o sistema prisional, eu vou gerar demanda para o Tribunal de Justiça, eu vou gerar demanda para a polícia, vou gerar demanda para a Defensoria Pública, porque normalmente são pessoas que não têm recurso para fazer sua defesa, onde é que eles vão cair? Na Defensoria Pública. Para esta advogada, com a aprovação da PEC, além de criminalizar pessoas que estão doentes, a mesma poderá gerar a prisão de mais pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa proposta de alteração que pode vir a se transformar uma lei, ela criminaliza as pessoas que estão doentes. Entendeu? Então, eu verifico isso de uma forma assim, com um pouco de pesar, por quê? A bem da verdade é que na prática não vai resolver o problema. Nosso problema é muito grande. Isso não vai ser resolvido com a criminalização que vai gerar como consequência a prisão de mais pessoas e não dá para fugir da realidade que serão, em sua maioria, pretas e pobres. Pessoal, as pessoas de periferia, não tem como fugir disso. Simplesmente prender quem é usuário não vai resolver o problema. Para o diretor de Políticas Penitenciárias Nacional, o sistema prisional é um ator importante para ser ouvido e, assim, identificar os problemas sociais que impactam o sistema penitenciário. O sistema prisional tem que ser ouvido, vai ser ouvido e não tenho dúvida que, através desse conselho e desses gestores, nós vamos conseguir fazer, opinar e também implementar boas políticas que já são implementadas de forma, às vezes, isoladas em algumas unidades prisionais do país, mas também, quem sabe, de forma harmônica, através de políticas direcionadas, não só a nível local, como também a nível nacional, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para Deusdede, tratamentos alternativos são importantes, mas ele acredita que a Justiça pode avançar mais. Eu acho que ainda CAPS, comunidades, tratamentos alternativos são importantes, mas eu acho que a Justiça pode avançar muito mais e já reconhece isso. Nós temos com frequência a visita da vara de penas alternativa aqui conosco, fazendo palestras, fazendo informações. É mais barato para o governo fazer a prevenção primeiro e depois ter esses programas, acolher essas pessoas, do que ficar contratando mais policial, mais policial civil, a promotoria ampliando para cuidar desses aspectos jurídicos que deveriam ser resolvidos em debate, em audiência. Já para a Caroline, ela acha a aprovação da PEC um tanto positiva, até porque a mesma já viu de perto como é o pensamento e o comportamento de muitos que se passam por usuários. Muitos traficantes se passam por usuários, né? Fala que, não, eu sou só usuário. Quantos eu já vi nessa vida que eu vivia que se passava, sendo traficante se passava, tipo uma 25. Não sou usuário, eu compro muito o que é para ficar em casa, eu não saio de casa. Mas sabendo que eles eram traficantes, né? E era liberado. Legenda Adriana Zanotto